A indústria na Bahia A indústria na Bahia A indústria na Bahia É de ponta pra alegria Atrás da tecnologia Só não vai quem não sabia E a indústria na Bahia É de ponta pro Orfeu Ai, 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 meu Deus Atrás da tecnologia Só não vai quem já morreu O gesta não é rifle, é disquete pra gravação A fibra ótica é ótima A fibra ótica é bótima Mas não conduz percussão Meu irmão Afrolou do multimídia Sobe a rua pra avisar Ai, 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 ai Que o beat do repique Foi agora pra se ampliar Se ampliar E leia esse tratizador Da cultura black pal Plugado no ancestral O Zenza não rimou com chip O Zenza não rima com chip Mas vai pra se ampliar Mas vai a praça anunciar Que a indústria na Bahia Atrás da tecnologia Hum, a indústria na Bahia Atrás da tecnologia Que a indústria na Bahia Atrás da tecnologia Que a indústria na Bahia Atrás da tecnologia Que a indústria na Bahia Atrás da tecnologia Atrás da tecnologia Atrás da tecnologia Que a indústria na Bahia Que a indústria na Bahia Atrás da tecnologia Atrás da tecnologia Que a indústria na Bahia Atrás da tecnologia Que a indústria na Bahia Atrás da tecnologia Que a indústria na Bahia é de ponta pro Orfeu Ai, 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 meu Deus Obrigado por assistir